Chegou aquela data mais que especial do ano, galera. Foi anunciada a lista dos 10 mangás mais vendidos de 2021. Vamos lá comentar sobre essa lista, ainda sem cenário, mas calma. Calma que um dia o cenário vai acontecer. Começando em décimo lugar com Haikyuu, com um total de 4.345.443 cópias. Diminuiu um pouquinho, caiu em comparação ao ano passado. Ano passado, Haikyuu conseguiu alcançar o quarto lugar com mais de 7 milhões de cópias. Só que ano passado, a gente é bom lembrar que teve o final do anime e o final do mangá também. Então o que o Haikyuu está aproveitando agora é meio que aquela ressaca pós-final de mangá e pós-final de anime também. Então pelo menos foi bom que a gente ainda viu Haikyuu marcando presença dentro desse top 10. Em nono lugar, Kingdom, com um total de 4.672.612 cópias. Também caiu. Esse aí caiu bastante em comparação ao ano de 2020. Em 2020, ele tinha conseguido superar o One Piece e ficado em segundo lugar com mais de 8 milhões de cópias. Tinha dado um salto muito bom e agora ele caiu para a nona posição. Eu particularmente não acompanho o mangá semanal, o mangá mensal, mas é um mangá que continua aí frequentemente a cada ano, ainda marcando presença dentro desse top 10. Agora em oitavo lugar, o mangá de Spy Family, com 4.973.402 cópias. Esse aí marcando presença e muito importante a galera ficar atento porque foi anunciado o anime para 2022. O hype, quando o anime foi anunciado, já foi muito grande. A galera já ficou bastante empolgada. Então já existe uma fanbase considerável aqui no Brasil. Então é bom a gente começar a ficar atento porque próximo ano pode ser que ele ainda alcance uma marca de vendas ainda maior. Em sétimo lugar, o mangá de Chainsaw Man, um pouquinho acima ali, com 5.202.578 cópias. Também aproveitando ali o hype do final do mangá e também o anúncio do anime. Teve o final da primeira parte do mangá, eles vão continuar agora, em outra revista. E também tem a prometida, a primeira temporada do anime que era para sair ainda em 2021, só que foi postergada ali. Afinal, o Estúdio Mapa também está pegando uma porrada de coisa, naturalmente as coisas vão se atrasar um pouquinho. Então com certeza as vendas vão disparar no ano de 2022. Podem anotar isso, isso é certeza. Agora vamos ver se vai ser o mesmo fenômeno, qual vai ser o nível do fenômeno do anime de Chainsaw Man. Em comparação e se refletindo nas vendas do mangá ano que vem. Se vai ser mais para um hype nível de Jujutsu, ou se vai chegar mais próximo, se vai conseguir superar Jujutsu e ficar mais próximo ainda de Kimetsu. O que vocês acham? Vocês acham que vai superar a venda? Que eu vou comentar aqui também do mangá de Jujutsu. Em sexto lugar, o gigante One Piece, com 7.2583 cópias. Mas caiu bastante galera, em 2020 tinha ficado em terceiro lugar, com um pouco mais inclusive. 7 milhões arredondando 700 mil cópias. Então diminuiu ali cerca de 700 mil cópias agora para o ano de 2021. Que é até uma surpresa, porque o mangá também continua num hype muito bom. E olha galera, ano passado One Piece tinha ficado em terceiro lugar dos mangás mais vendidos. Agora esse ano ele ficou em sexto lugar. Será que ano que vem ele vai subir ou vai descer? Larga nos comentários também. Quinto lugar, Boku no Hero Academia, logo acima, um pouquinho mais acima, com 7.020.361 cópias vendidas ali. Subiu em comparação ao ano passado. Em 2020 ele tinha ficado fora do top 5 e agora ele está em quinto lugar, com um pouquinho ali, pouquinhozinho, conseguiu ali pelo menos em algum ano superar o gigante One Piece. Muito legal galera, depois ali do começo de 2020, teve o final da temporada, da quarta temporada, se eu não me engano, e o mangá voltou a ter uma crescente absurda. Aqui no canal nem se fala, eu voltei a falar do mangá e a coisa só foi deslanchando cada vez mais. Ano de 2021 também entrou num hype muito bom, muito capítulo bom, muito hype dentro do mangá. E isso naturalmente se reflete no aumento de vendas. A gente vê agora esse resultado no final do ano de 2021. Quarto lugar, Shingeki no Kyojin, com 7 milhões, um pouquinho acima ali, 7.332.398 cópias, também subiu galera, também subiu em comparação ao ano de 2020, que tinha ficado fora do top 5 e agora conseguiu alcançar em 2021 a marca de quarto lugar. Lembrando, óbvio, isso é reflexo também do final do mangá agora no começo desse ano, ali por volta de abril, e também reflexo também da quarta temporada do anime, que também acabou no primeiro trimestre desse ano de 2021. Então naturalmente isso vai refletir também nas vendas do mangá agora. Será que ano que vem a coisa vai desabar? A galera não ficou muito satisfeita com o final do mangá, então será que ano que vem vai sequer estar no top 10? Também larguem nos comentários. Em terceiro lugar, Tokyo Revengers, com 20, olha só o salto, 24.981.486 cópias, muito distante dos outros lugares, abaixo, subiu bastante ali alcançando o terceiro lugar, naturalmente reflexo também do anime, e algo muito curioso agora, esse é um fenômeno curioso sobre Tokyo Revengers, porque o anime, ele não apareceu, ele não foi lançado já com uma expectativa grande. Na verdade, muito pouca gente falava sobre, assim, cara, era muito esquecido no começo, ninguém dava muita bola, só que ele foi conseguindo conquistar público durante a sua exibição, né? É diferente completamente do hype até de Spy Family, você vê que quando teve o anúncio do anime de Spy Family, a galera ficou já enlouquecida, a galera fez um barulhinho, só que com Tokyo Revengers foi muito pouco, a coisa foi acontecendo durante a exibição, e assim, confesso, é um mangá que tem a minha curiosidade, só que eu quero saber se vale a minha atenção. Será que vale eu começar a ler e trazer vídeo aqui no canal? Larguem também nos comentários, só dever de casa hoje pra vocês. Em segundo lugar, Kimetsu no Yaiba, logo acima ali com 29 milhões, né? 511.021 cópias ali, 5 milhões a mais do que o terceiro lugar, só que caiu, só que caiu em comparação ao ano passado. Tudo bem, ano passado foi uma marca, um recorde de 82 milhões de cópias, e agora caiu pra 29 milhões e meio, galera. Tudo bem, caiu, mas ainda conseguiu ali, pau, ficar por muito pouco em segundo lugar. Podia ter ficado em primeiro por pouquinho, por pouquinho que Kimetsu no Yaiba não fica em primeiro lugar, né? Ainda, como eu falei, ressaca de todo o hype que foi a primeira temporada, que ainda se reflete nas vendas desse ano de 2021. Teve também o filme, óbvio, que deu ali uma estendida no hype, né? Continuou ali mantendo o hype ativo. Agora teve também a volta da segunda temporada, reprisando, infelizmente, o filme, mas ainda conseguiu, assim, por muito pouco, o segundo lugar nesse top 10 desse ano. Ano que vem é provável que a coisa, ela caia um pouquinho mais, né? Mas vamos ver, vamos ver se vai voltar pro primeiro lugar. Deixa nos comentários também, hein? Ano que vem, será que volta pro primeiro ou será que desce? E em primeiro lugar, Jujutsu Kaisen por muito pouco acima. 30.917.746 cópias. Somente 1 milhão e meio a mais do que Kimetsu no Yaiba conseguiu o primeiro lugar no número de vendas desse ano de 2021. Jujutsu teve também o anime, a primeira temporada do anime acabando no começo desse ano de 2021 vai refletir também na venda dos mangás. Teve também o anúncio do filme que tá numa expectativa muito grande e também subiu em comparação ao ano passado. Ano passado tinha ficado em quinto lugar com bem menos, na verdade, né? 6 milhões e 700 mil cópias vendidas, agora tá com 30 milhões. Deu uma escalada boa, só que não foi o mesmo fenômeno de Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba conseguiu mais de 50 milhões a mais do que o hype que foi prometido pra Jujutsu, né? A gente ficou nessa expectativa, será que também vai disparar num nível absurdo como foi Kimetsu? Isso não aconteceu. Agora, será que vai acontecer com o Team Solman? É a próxima promessa ali, né? Desse outro estouro? Eu já não sei. Será que vai conseguir superar essa marca de Jujutsu de 30 milhões? Vamos ver qual vai ser o Top 10 de 2022. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não for inscrito, aproveita pra se inscrever no canal e também ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Tem sempre vídeo comentando aqui animes e mangás. Então, ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL